Mano, eu tava em 20 Corre, negada. Corre, negada. Ixi, tô com medo aqui, mano. Ixi. Não perde a Berta não, mano. Você não perde a Berta não, mano. Não perde a Berta não, mano. Você não perca a minha Berta. A Berta é minha amiga. Ixi. Cagado, hein? Mano, meu Deus. Bora. Deixa os caras cacerem que nós pegaram. Aeronave de reconhecimento aqui na área. Atravessando o pátio. Aeronave de reconhecimento. Aeronave de reconhecimento. Estamos perdendo o objetivo, Anton. Estamos perdendo o objetivo, Anton. Ah, não, mano. Inimigo capturando a Berta. Caralho, mano. Porra, ninguém sobe aqui, mano. Aeronave de reconhecimento. Bora, irmão. Vamos que é nóis. Vamos que é nóis, filhão. Aeronave de reconhecimento foi concluído. Vou pegar esse STG. O STG é mais sucesso ou não. Ou não, ou não, ou não. Vamos que é nóis, filhão. Vamos que é nóis, filhão. se os caras ficarem nós vamos perder e aí e aí e aí sai da minha montanha mas Pega a montanha, pega a montanha, pega a montanha Pega a montanha, pega a montanha Veículo de reconhecimento subiu Inimigo capturando César Perdemos César Estamos cobertas Veículo de reconhecimento subiu os autos Nossa Tomando B, mano Perdemos César Perdemos César Perdemos César Tomando César Vamos Vamos Vai E Pega a montanha Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Capturando guerra. Nah. Estamos comprando pesadas baixas. A aeronave de reconhecimento está pronta. Essa é a nossa. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Preparem-se para o próximo avanço. Atenção. Dominação Sponamos na montanha Sponamos na montanha Montanha, montanha, montanha Montanha, montanha, montanha Porra, mano Porra, mano Me dá uma visão aí, cara Porra, mano Porra, mano Ah, não Não, vocês não perdem Ah, não, caralho Não perdem Ah, não, caralho Tá, que vale Mano do céu Pareceu uns caras que nós estamos fodidos Nossa, eu sou muito merda Aí Oi Caralho, irmão Ah, não, caralho 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 Cadê esses caras, mano? Perdendo o César é um caralho. Vai dar pra salvar César não, mano. Infelizmente, não vai ter como, não, cara. Ai, ai, filho da puta. Tomando o A, caralho, não é pra ir por aqui. O voo de reconhecimento foi concluído. Capturando o C. Inemigo tomando o B. Soltando bomba a Fritz-C. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. Caralho. Mano. Ó os caras lá, mano. Mano do céu. Mano do céu. Ah, para, né? Mano, tava em 20. Mano, eu tava em 20. Mano do céu. O voo de reconhecimento foi concluído. Perdemos o B. Mano do céu. Estamos perdendo o objetivo César. Ponderamos todos os objetivos. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Obrigado.